Nossa, mano, essa é a sala que tem aquele bichão, mano. Ai, tá vindo, ai. Vindo? Onde? Ele tava ali, ó. Ele ali, ó. Que pariu? O que é aquilo? O cogumelo. Ele tá vindo, Goberval. Goberval. Agora pegou, agora pegou. Ih, quem caiu da cara? Quem caiu? O Pass Feater. O Gordon, caiu, ae? Gordon, caiu. Nossa, que bicho feio, cara. Ô, Goberval, sai pra lá, Goberval. Pega as fita, pega as fita. Ô, Goberval, caído. E aí, compaça? Pegou, pegou. Pegou, Goberval, pegou. Agora pegou. Agora pegou. Caramba, tá vendo o Goberval. Goberval, Goberval. Goberval, Goberval. Pegou eu. Goberval pegou. Nossa. Goberval pegou eu. Pegou eu, Goberval. Agora pegou. Ai, mano. Pegou. Nossa, mano. Ô, tá focado. O que que tá pitando, ó? É, então. Pode ficar de boa, tô iando. Tô iando, tô iando. Começou, começou, Goberval, Goberval, Marco. Tá de boa, não tem não, tem não, Gordão. Pode pegar as fitas, pega as fitas. Ele tá parado. Eu vi, mano. Tem que pegar todas as fitas, eu acho. Tá vendo não, pode ir, pode ir. Eu vou apertar aqui, ó. Ai, por... Caralho, Goberval. Pegou. Ixi. Nossa. Vai pra onde que eu fui, caralho? Pagou a luz. Oi. Aí complicou. Aí fudeu pra vocês, né? Mano, mas tinha lanterna em cima das meias. Aí, a lanterna aí, Marco. Mal, o Goberval tá aí, Marco. Pegou. Pegou o Marquinho. Aí, pegou. Agora pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Agora pegou. Agora pegou. Pegou. Goberval é de fuder. Vai tomar no cu. Não, não, não. Tem que ir no computador, mano. Não, tem que pegar as fitas tudo. E aí sim, lá, eu acho. Aí, ó. Que que é isso? Um ring light, mano? Cadê o Goberval? Vai, subiu. Acho que ele sumiu, bigado. Ué, que porra é essa? Que porra é essa aí, meu irmão? Ué. Boa! Vai, Goberval! Ixi, que que é isso? Um ring light, mano. Subiu esses skaters? A TV da Philips, mano. Ó, tem um bagulho escrito aqui, ó. Pra subir a escada. Ah, os caras travou, mano. Porra, tio. Desce a 1, coitada, porra. Eu acho que tem que subir mesmo. Não, não. Dois. Dois, ó. Dois. Ó, tinha um papel lá, mano. Que tava escrito 94, mano. 94? É, tem que subir. Acho que até o 94, gente. Ah, mano, sobe logo, tio. Fica travando. Nossa, os caras altão já, mano. Nossa! Quero cair, mano. Quero cair tudo. Cuidado. Nossa, tô ficando tonto, mano. Tô bêbado. Tô bêbado. Tô bêbado. Alô? Alô? Mano, eu já tô no nono aqui. Ah, tô no décimo. Mano, 94, velho. Vai ter que subir, mano. Nossa, mano. E pior que é. Olha lá pra Simão. Puta que pariu, velho. Nossa senhora, mano. Nossa, mano. Eu tô ficando zoando, né? É zoando, mano. Eu me mato. Caralho, mano. Nossa! Olha, mano. Tá caindo infinito, cara. Não sei se eu vou aguentar. Chega até 94, velho. Cai no breu, mano. Cai no voids. Mano. Na moral, eu vou falar um bagulho. Eu acho que é bait, tio. Tem que todo mundo pular. Será? Aqui tá branco, mano. Aqui tá branco. Porque aqui tá branco também, mano. Mano, tem muita lança. Pula, vai. Pula, pula, pula. Não, calma. Pula aí, Marco. Pula logo, otário. Vai tomar no cu. Ficou preto. Fila da vó. Era bait mesmo, mano. Jogo de corno, cara. Nossa, mano. Alô, tem... Alô, a Aldo, assim, olha o Mirasol aqui, ó. Cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui, mano. Tá escrito aqui, ó. Não, vem cá, ó. Você saiu... O que que tá escrito aí? Você saiu de Mirasol. Você chegou no Vale dos Pins. Não, cala a boca. Eu quero saber em português. Mano, aqui, ó. É Alphaville, Alphaville. Ó, maião ali na frente, ó. A caixa d'água da Sanessol ali, ó. Na frente ali, ó. Tá vendo ali, ó. Os cordões estão correndo pra procurar comida, mano. Dá pra entrar nas casas. Lógico que dá. Caramba, virou muito aberto, meu. Esse aqui é o GTA 7. Oxi, tem alguém aqui atrás da minha casa? Não. Ai, eu trocaro aqui. Era eu. Ah, Goberval, achei latinho. Ih, dá pra se esconder no armário. Então vai dar merda. Dá mesmo, dá mesmo, dá mesmo. Vamos esconder no armário. Mano, não tem latinho que eu tô pegando, mano. Dá pra se esconder debaixo da cama também, tá? É onde o amante da... Da mãe do Dozinho se esconde. É, junto com a tua mãe. Cala a vida, murcha. Ixi, tá ficando escuro. Tá ficando escuro. Ai, eu vou morrer. As caras. Ai, entrei dentro do armário. Foda-se. Puta, tá um puta breu aqui, tio. Mano, tá muito breu. Nossa, mano. Eu vou entrar dentro do armário, que se foda. É um monte de criança, mano. Você tá brincando. Morri, morri, é, mano. Um monte de criança. Você tá brincando. Nossa, tem que ficar dentro das casas e embaixo da cama, se pá. Eu tô dentro do armário. Ai, que que é isso? Tio. Ai. Mano. Mano, bateram na minha parede, tio. E quebrou a janela. Ficou de dia. Mano, caralho. Bateu na minha janela, mano. É uma corda pra subir. Subi, subi. Tô subindo. Você foi debaixo do bagulho, Dudu? Ui, mano. Tô subindo. Feijão, pé de feijão. Subi, subi. Tá preto, caralho. Ih, loading. Boa, loading. Boa, boa. Obrigado. Nossa, mano. Tá parecendo... Como é que chama aquele jogo lá que não é no Google? Project Playtime, velho. Pior, meu. Tem que abrir alguma coisa. O Gordão, tu tá mexendo nessa bolota aí, ó, Gordão. Manda a bolota ali, ó. Eu também não sei. Manda pra lá, manda pra lá, ó. Aqui, aqui, ó. Tem que pôr a bolota aqui, ó. Como é que... Mano, tá na parede. Pera aí, pera aí. É aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Tem outra ali, ó. Põe nessas estrelas, ó. Tem outra lá, tem outra estrela? Aqui, ó. Quadrado é no quadrado, não é? Eu acho. Aqui, ó. Vamos ver que tem mais aqui. O meu tá estrela. O meu é aqui, ó. O meu é nesse. Vai na outra. O meu é jogo da velha. Alguns minutos depois. Já só um tequinho, ó. Nossa. Opa. Ai, abriu a porta, abriu a porta. Tem um cara ali, mano. O que que é aquilo, velho? I only attack you. Ó, Marco, ó. I only attack you. Ebo Globos. Que jable. Tem um bagulho que elas gostam dele. Tem sim. Aí, ó. Escrito aí, ó. Ué, cadê? Marco, viado aí, escrito. Ela da puta, ela da puta. Aqui, ó. É aqui, ó. Tem que ir no bagulho aqui, ó. Aqui dentro. Ixi, é mesmo. Você aperta F aqui no carrinho. Vou mandar ele montar arroz pra fazer. É, mas tá... Ai, meu Deus. Ixi, tio. Ah lá, era pra olhar pro bicho, meu irmão. Quatro, cinco. Ixi, que morreu. Ah, mano. Cudeu. Não tem como subir, não? Você vê ele, você tem que olhar pra ele. Ai, cadê ele? Ai. Tô vendo ele, tô vendo ele. Ele tá ali na frente, ali, ó. Ali na frente, ali, ó. Ele tá bugado, mano. Ele tá andando parado. Ih, sumiu. Procura ele, procura ele, seus porra. Ai, tá aqui. Nas costas. É só olhar pra ele, é só olhar pra ele. É só olhar pra ele, galera. Eles spawnam e des-spawnam esse porra. Mano, fica cada um de costas pro outro. Tipo, um pra frente, um pro lado, outro pro outro. Buzinaram aqui, ó. Buzinou. Entra aí na montanha russa, entra aí, entra. Mutei, entrei. Vambora. Tá todo 30 FPS esse bagulho. Ó, ó. Olha ele, olha ele atrás, olha ele atrás, olha ele atrás. Eita porra. Adeus. Esse aí foi suave demais, ó. Ixi, não fala nada, mano. Hum, construção, hum. Ah, é. Opa, tem lanterna aqui, ó. Lanterna. Tem bicho aqui, mano. Tem bicho aqui, tio. Certeza. Ele fala igual o Marcelo. Ó, vamos dividir, vamos dividir. Vem reto comigo. Vem comigo aqui na esquerda, na direita. Que que foi aquilo, caralho? O que é isso? Passou um bicho ali, mano. Eu vi só a perninha. Nossa, mano, parecia um porcão daquele porco lá, daquele jogo. Eu vou virar aqui, velho. Ih, passou um bagulho ali, mano. Puta, tio. Tem uns bagulho aqui, gente. Vem cá. Tem uns bagulho laranja. Acho que é pra pegar, mano. É um scanner, mano. É um scanner. É um bagulho de choque. Cadê? Aqui, ó. Vem cá. Aqui nessa porta. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É pra ir pra frente. Tá brilhando, mano. Tá brilhando. É ir na frente? É, pô. Tá cheio de luzinha, mano. Enche, tio. Vocês não tão vendo? Tamo, uai. Ai, tem uns negócios aqui, ó. Tá ficando amarelo. Por quê? Amarelo pra mim é iela. Ai, eu vou com o bagulho, mano. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Desce, meu irmão. Como é que volta? Volta, volta. Não dá pra ver nada, mano. Isso que é foda. Mesmo com a lanterna. Ah, porque o bagulho é escuro mesmo. Olha, tá ali, ó. Aí, ó. Ele não tá vindo. Aí, ó. Vazou, vazou. Mano, eu acho que é o som. Tem que ficar parado, mano. Ai, as caras, mano. Cadê o suco? Cadê o suco? Cadê o suco? Ai, mano. Morri pras caras. Morri, morri, morri. Caralho.